Eu, 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 eu acabei de nascer, eu já sei gatinha, eu estou aqui, eu nem sei onde que eu tô Ai, tem um, tem, tem, tem um bebê gigante, o que que é isso? Eu consigo entrar nele, que medo Ai, eu tô com medo, ele vai me bater Ele é um bebezão, ele vai me bater Ai, eu preciso, eu vou tomar minha mamadeira, eu vou ficar segura Ai, eu quero, eu quero ser, quando eu quiser, eu quero ser uma youtuber muito famosa Então eu vou fingir que eu tô gravando vídeo, isso vai ser muito legal Então, oi, 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 oi tomatinhos e tomatinhas, tudo bem com vocês? Ah, hoje eu estou aqui, eu estou aqui, na verdade, eu estou, né, aqui, eu tô tomando mamadeira Então já vai deixando o like E... Ah, não, ah, não Ai, que bom que eu tô na zona segura Bom, é, socorro Então, eu tô aqui, né, eu tô, eu tô aqui Eu tô aqui, na zona segura, porque senão ele ia me bater Eu vou ficar escondida da perna desse bebezão Ah, eu tenho medo de eu correr Preciso correr, preciso me esconder Eu vou ficar aqui Então já vai deixando o seu like Compartilha o vídeo e se inscreve Bom, eu vou comer esse meu mel Esse meu mel, será que dá pra comer? Não, eu não consigo comer esse mel Então eu vou tomar minha mamadeira Hum, hum, eu quero muito crescer Eu quero ser um bebê grande Pra eu poder me defender Eu sou só um... Hum, não é nascido Meu nome é Nerd? Eu não sei Tá escrito Nerd na minha cabeça Então Eu tô aqui Ah, oi, 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 bebê pequeno Tudo bem com você? Vem tomar mamadeira comigo Tá, eu acho que eu... Não, eu quero ir embora Tchau, fica aí sozinho Tá Ah, nossa Olha aqueles carrinhos de bebê Aí eu vou poder passear Eu vou ficar segura Aê Tem um carrinho bem pequenininho Mas eu quero ficar no grande Pra eu ter um espação Ah Eu vou vir Ah, não Eu sou pequena Até por esse pequenininho Ah, ah, eu quero crescer Ah, quem eu tô vendo É cavalinho Mas eu preciso ficar escondida Já se aquele bebezão ali Me ver Ele vai querer me bater Então eu preciso me esconder E se ele vir atrás de mim Eu vou bater nele Ele vai ficar Ele vai ficar muito triste Ele vai chular Talvez ele vai até pro hospital Hehehe Mas eu vou ficar Mas eu vou brincar no carrinho Não Depois eu vou atrás dos neném Pra eles Ficar Pra eles O quê? Eu tô meio pequenininha Eu sou muito pequenininha Então eu vou tomar mamadeira Eu quero Eu quero Tomar minha mamadeira Eu quero chorar Será que horas Que eu vou ficar grande Eu ainda sou Nas 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 Se Vamos ver Se você deixar o like Talvez eu fique grande Então deixa o like Deixa o like Ai 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 Eu quero muito Eu quero muito Ai Eu não quero muito Eu quero muito Eu quero muito Vai Vai Será que horas Será que quando fizer 100 Esse tal de Felicidade Que eu ganho felicidade Hum Ser feliz é ótimo Eu ganho felicidade Esse tal de moedas Que Moedas Moedas Eu tô rica Eu tô rica Eu tenho 335 335 Nós Eu só Bebemos A A A A Recém-nascida Mais rica Do mundo Hehe Então vamos Logo Que eu tô Fazendo 100 De felicidade Eu tô muito Feliz Agora Não tô Mais triste Que eu não posso Ir no cavalinho Nem no 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 Aquele negócio Ih Ele tá batendo As pessoas E agora Preciso fugir Tá 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 Não Eu quero Que ele Ele E se ele Ele chorar Ele precisa De 100 Pra brincar Nos brinquedão Ah não Será que eu vou lá É Eu vou defender Raiá Ah Peraí Raiá Uau Esse Bebizão Olha isso Será que ele vai me bater Acho que ele não vai me bater Ele é bombizinho Ele só Eu só Aí eu se escondo Dentro dele Bom Eu vou ficar escondida Ele não vai me ver Então 3 2 1 E Raiá 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 Ai Como é que eu bato Como é que eu bato Como é que bate Isso Eu bati nele Ou ele me bateu Ai Nha 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 Como é que bate Eu não consigo Bater Ih Mas Mamadeira Eu clico Ai Eu sou muito pequena Pra bater Ai Me jogaram Não Ai 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 Eu vou ficar Eu tô triste Eu preciso Ai Tô feliz agora Mas ainda Eu sou muito pequena Ai Eu queria ficar grande Tem um bebê Vários bebês crescidos Ele tem E Vai ter Uma guerra Então eu vou sentar E vou beber Minha 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 Bebê Minha 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 Mamadeira E aí Eu vou lutar E vou ficar em primeiro lugar Tut 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 Eu fui escolhida Pra Lutar Então eu vou primeiro beber aqui Pra ficar forte Haha Você não vai me matar Eu sou tão pequena Que você nem consegue Me matar Nem me atingir Ai Ah Seu bicho Malvado Ah Ele me matou Na primeira Bastida Eu não acredito Ele me matou Que bebê Malzão Eu vou Eu vou tomar aqui Pra ficar feliz Ai Ai E será que Já tá com Eu não Fiquei Nem de Gourinho Gai É É Não quero tomar Mamadeira Eu quero um cabelo Será Daqui a pouco Eu já vou ficar Com dinheiro Pra comprar cabelo Se o vídeo Se o vídeo Já estiver Longo Eu não vou Não Ainda não tá Então ainda dá pra Comprar um cabelo Hihi Eu posso tomar Aqui Bastante Pra eu ganhar Olha lá Os bebês Ai Deixa eu ver Quanto que eu preciso A gente precisa De 250 Felicidade Pra eu virar Um bebê pequeno E bebê pequeno É grande Então Então vamos lá Vamos Tomar Mamadeira Nossa Tô me sentindo Que eu tô falando Melhor Agora Eu acho que eu falo Mais ainda Será que Eu acho que tô falando Melhor Ah daqui a pouco Já vou fazer 250 E tô ficando rica 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 Fiz 400 Será que tá em promoção Acho que essa aqui É a loja de heads Né Acho que aqui Deve ser a loja de heads Será Não Eu fui no lugar Misericórdia Uma menininha Caiu aqui É um bebê Gandhi Nossa Deve ter jogado Muito Não tem Nenhuma Iokiela Ainda Será que tem Essa menina É um bebê Pequeno Nossa Tem dois tipos De bebê Pequeno Eu vou ser Tão grande Assim Será que eu tô No safe Não sei Olha aqui Esse é um bebê Pequeno Ele é bem grande Eu tô quase Do tamanho Dele Que legal Eu tenho quase Dinheiro Eu não consigo Sim Sim É só Quinhentas Eu tô com Quatrocentas Vai 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 Eu vou conseguir Que cabelo Será que eu vou ter Será que eu vou ter Um chapéu de bruxa Eu não quero saber De bruxa É É É É Mas sem um alfabeto A P C D E F Não tem G Ah Então vamos tomar aqui Nam 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 Eu vou ser um bebê grande Bebê grande Bebê grande Bebê grande Bebê grande Tá falando grande What Não acredito Eu não acredito Eu tô falando Eu vou virar um bebê pequeno Só que eu gosto de falar com essa voz Essa voz é mais legal Eu não Eu não quero ainda ficar com uma voz profissional Aham Será que dá pra tomar isso? Eu nunca consigo comer isso Será que eu tô comendo isso? Eu nem sei Não Eu não tô comendo Então vamos beber nosso leite Eu tô quase virando um bebê grande Quer dizer, bebê pequeno Porque grande Grande é muito grande pra mim Eu sou só um nascido Mas eu gosto Mas o bom é que eu tomo muita mamadeira Eu fico muito feliz Então Então Eu tô quase virando Bebê grande E eu tô quase comprando um cabelo Então eu vou finalizar o vídeo do meu bloguinho Só quando eu tiver um cabelo Só quando eu tiver um cabelo Eu tô quase com um cabelo E quando eu tiver Grande Eu acho que eu já vou Eu acho que eu vou Terminar só quando eu tiver grande Ai Eu tô quase grande Eu tô quase grande Eu acho que eu tô maior do que quando eu comecei o vídeo Tô quase grande Quase grande Quase um bebê grande Sou mais um Sou mais um Sou mais um Tô um bebê grande Cadê o meu bebê grande Eu não sou um bebê grande É, eu só vou terminar se eu tivesse Se eu não tivesse 250 Eu achava que era um bebê grande Eu não quero renecimento Eu não sei Pera aí Ué Eu deveria ter Mas eu já tenho quase dinheiro Pra eu Comprar um cabelo Então eu já vou comprar Não sei se vai vir um cabelo Pode vir um chapéu Alguma coisa Vamos lá Ai Quase 95 95 Vai, vai, vai Eu não quero participar agora Nem vi que não tem Eu quero virar Gandhi Virar Gandhi Já tenho dinheiro Vou comprar Vou comprar 3 2 1 E já Não gostei Não gostei Será que eu fico feia Acho que eu vou ficar feia Eu tô horrorosa Quedo Então gente Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Já deixei o seu like De tomate E tchau Até o próximo vídeo Tchau Yeah Woohoo Tô muito feia Tchau